Neste período do ano, muitas pessoas aproveitam as férias para ter um momento com a família e amigos, principalmente no final de semana. Tem gente que não abre mão de curtir uma piscina e vai neste recanto, na comunidade da sede Dom Carlos, interior de Pato Branco, como é o caso da Caroline. Hoje a gente foi bastante na piscina, a gente brincou, a gente jogou vôlei e hoje foi bem legal. A dona Marli, além de aproveitar a piscina, também curtiu muito com a família. Estou gostando muito, estou amando ficar aqui nas piscinas, ter um lazer bom para a gente curtir a vida. E tem gente que aproveita o tempo livre para reencontrar os amigos em um jogo de futebol. Traz os amigos para jogar um futebolzinho e curtir um pouco aí com a família. Sol, piscina, uma boa bebida e também uma carninha, essa é a programação ideal e que muita gente escolhe para passar um final de semana mais agitado. No entanto, tem gente que prefere lugares mais calmos e este é o cenário perfeito para aproveitar o final de semana com muita tranquilidade. Sair do estresse do dia a dia, da cidade e ter um contato com o campo, para mim é o ideal. Ter um contato com a natureza, vir aqui, ficar no rio, mesmo que sentar na bordinha, porque eu não sei nadar, mas ficar na bordinha do rio ali se molhando, para mim é tudo. Experta criatividade, imaginação, mais calmo, como você disse, sair um pouco da monotonia da cidade. Com vários os municípios banhados pelo rio que corta o sudoeste, este recanto está localizado no rio Chopin. O local, que é marcado pela beleza da natureza, atrai turistas de Pato Branco e também de toda a região. Todo dia tem gente aqui, mas mais é o final de semana, é feriado, aí os pessoal vem mesmo. Na piscina, no futebol, na reunião de família ou no contato com a natureza, muito mais que o lugar, o importante é estar com aqueles que amamos. Obrigado.